Olá, bom dia a você que nos assiste. Nossa cobertura do segundo dia de provas do Enem está no ar. Um conteúdo preparado com muito carinho pela equipe do Se Liga na Educação, para que você faça uma boa prova hoje e também para quem vai ficar em casa e quer acompanhar as notícias do exame lá nos locais de prova. Neste segundo domingo do Exame Nacional do Ensino Médio, as provas serão de Matemática e Ciências da Natureza. A Carol Diamante traz para a gente informações sobre a realização dessa segunda etapa do Enem. Bom dia, Cláudia. Bom dia para quem nos assiste. Um bom dia especial para você que vai fazer a prova do Enem. Neste segundo dia do Enem, teremos as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, somando 90 questões. O participante terá 5 horas para fazer o exame. E lembrando, os portões abrem ao meio-dia e fecham a 1 hora da tarde. Então, você já conhece o local de prova, se programe para não chegar atrasado. E um outro lembrete que eu faço aqui é para você levar seu documento de identificação. No primeiro dia do Enem, eu presenciei um caso de uma pessoa que não conseguiu fazer o exame justamente porque esqueceu da documentação. Vou reforçando aqui. Você pode levar esse ano o e-título, a Carteira Nacional de Habilitação e RG Digitais. Mas só vale dos aplicativos oficiais e não vale captura de tela. No mais, uma boa prova para quem vai fazer. E eu volto com você no estúdio, Cláudia. Obrigada, Carol, pelas informações. A partir do meio-dia, a Carol e o Fabrício Veloso estarão na PUC Minas para acompanhar ao vivo a emoção dos estudantes que farão a prova hoje. E na hora de fazer a prova, sempre dá um friozinho na barriga, não é mesmo? Mas agora não é o momento de se preocupar. A dica é fazer o exame com tranquilidade. E nós convidamos o psicólogo e escritor Rossandro Klingey para trazer mais dicas para a gente. Enem, tremei-vos. Bom, gente, já passei por isso. Na minha época era vestibular, hoje é Enem. Mas a ansiedade, a angústia, a dor é a mesma. Bom, se é a sua primeira vez, acreditando que você estudou, acreditei em você e também aceita que é bem normal não estar normal nessa época. Faz parte. É muita coisa ao mesmo tempo. Mas se você é dos que está tentando de novo, se sentindo menor por causa disso, relaxa e não pensa sobre isso. Sabe por quê? Eu não passei da primeira vez. A gente tem que tentar insistir porque a vida sempre oferece uma nova oportunidade. E se você acha que está velho demais para fazer um Enem, está indo e está com vergonha porque tem muita gente jovem do seu lado, para de olhar para o lado, concentra em você e no que você veio fazer. E se você acha que tem alguma coisa te impedindo, começa a pensar dentro de você quais são as forças que estão contrárias a você. Por exemplo, eu tive um paciente que ele ensinava todo mundo a passar no concurso e as pessoas passavam menos ele. E no fundo, quando ele ia fazer a prova, ele estava com tanta mágoa do pai que na hora de fazer a prova, ele dizia assim mentalmente para ele vou mostrar que vou conseguir ser uma pessoa incrível e você abandonou e vai se arrepender. E essa memória, esse ressentimento fazia com que toda a memória de estudo fosse por água abaixo porque ele estava muito mais preocupado em provar alguma coisa para alguém do que em simplesmente fazer a prova. Simplesmente façam a prova. E bom Enem! Olha só que informações valiosas o Rossandro trouxe para nós. Muito obrigada, Rossandro! E quem traz mais dicas para a gente são os professores do Se Liga na Educação. A prova é hoje. Na hora que você abriu o caderno, toda a ansiedade ficou lá fora. Porque o seu foco agora é resolver a prova de matemática, de física e de química. Atenção para as leituras. A leitura é fundamental. Faça uma leitura, faça uma releitura, destaque as informações numéricas necessárias e tente resolver da melhor maneira possível. E se você tiver com dúvida nas questões, vai aqui uma boa dica para você. Aquela questão que você tem certeza, dá um checklist, ok? Aquela que você tiver com dúvidas entre uma alternativa e outra, você coloca uma interrogação. E aquela que você não sabe nada, coloca uma bolinha. Vá fazer outras questões, vai fazer uma questão de química, biologia ou até mesmo na prova de matemática. Faça umas questões mais fáceis, depois retome para a prova. E aquelas questões que você colocou a bolinha ou colocou a interrogação, retome a elas. Quando você abrir a prova, se você se deparar com uma questão de química, às vezes com um mecanismo muito grande, aquele mecanismo que dá aquele friozinho na barriga, não assusta não. Pare, leia com atenção a questão, porque muitas vezes, para você chegar na resposta correta, você não vai precisar entender ali todas as etapas do mecanismo, do mecanismo, todos os passos. Então, mantenha calma, leia com atenção, olhe o mecanismo, porque muitas vezes um pequeno detalhe já vai ser o suficiente para você chegar na resposta correta. Lembrando que o enunciado já te dá muitas dicas, então anota em grife, aquelas palavrinhas chaves importantes, leia as questões com calma. Geralmente, uma alternativa, ela foge do tema, alguma alternativa já invalida a outra, então vai por eliminação, vai cortando aquelas que você acha que realmente está errada, para você realmente ir ali para aquela alternativa correta, está certo? Outra dica, quando tem tabelas e gráficos, você pode dar um ligeiro sorriso, tá? Porque as respostas estão ali, é só você ter atenção no que você está lendo. E, no mais, vai dar tudo certo, uma boa prova para você. E outra coisa que você não pode dar bobeira é como vai chegar ao local de prova a tempo para não virar um desses atrasados do Enem. Fabrício Veloso vai nos trazer o esquema especial de trânsito para hoje aqui em Belo Horizonte. Neste segundo dia de provas do exame, a Prefeitura mantém o esquema especial de trânsito em Belo Horizonte. 52 linhas do transporte coletivo foram reforçadas para atender os candidatos. O quadro com horário e itinerário de viagens, você acessa pelo portal da BH Trans. Já os agentes de trânsito da Guarda Municipal e da Polícia Militar estarão no entorno dos locais de prova para orientar motoristas e pedestres. Para quem deseja usar as bicicletas elétricas disponíveis no centro de Belo Horizonte, o candidato terá 45 minutos gratuitos para esse deslocamento. Para isso, basta acessar o aplicativo TemBici, fazer o cadastro e ativar o modo gratuito do Enem. Já o metrô da capital também aumentou a oferta de trens para atender aos usuários do exame. Os intervalos entre as viagens serão de 10 minutos entre 11 horas da manhã e 2 horas da tarde. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Fabrício. Lembrando que estaremos hoje, ao longo de toda a programação da Rede Minas, com o rolê no Enem, a cobertura especial desse segundo dia de provas. Daqui a pouco estaremos de volta. Não saia daí! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto